Faça fogo, volta, porra, recorre em progresso. Progresso. Porra, acordei quatro horas da manhã, cara. De ontem de hoje pra ontem, porra, três horas. Pode acordar o galo hoje, João? Pode acordar o galo? Porra, meu irmão, rapaz, não sei. Me fala em galo, hein, Johnny. Vou apresentar o meu amigo, hein? O meu amigo... Cadê? Mostra. Isso. Isso, gente. Vê galta, é saudade. Era o mascote de lá? Era, era o mascote de Natal aqui. De Natal, tá tudo aí. É verdade. Márcio, explica pro Márcio que vai fazer o bola fora aqui. Entendeu que foi o time que ele treinou em 2005 no Japão. Olha o mascote. Que bicho é esse, Johnny? Não sei lá. É um periquito, é meio um periquito. É meio um periquitão, ó. Periquitão, porra. Periquito natalino. Periquitão aqui. Bonito pra caramba, cara. Pra cacelindo. Eles, quando eles gostavam das pessoas, eles jogavam isso aqui dentro de campo. Você só pegou um? Ficou um ano lá e só pegou um ou tem um montão aí? Não, peguei um monte. Aí já dei pra minha filha, pro meu neto, pro meu filho. Não sobrou pra gente, Johnny. Você vai fazer a pergunta aqui? Você tá com pressa mesmo? Nove horas. Então, largue este periquito, fazer o favor. Tchau, periquito. Tchau. Pra gente gravar? Porra, Johnny. Que agressividade, cara. Fala, galera. Fala, papai. Friday. I love Friday. I love it. I love it. I love it. Are you ready? Ready. Segundinhos, nada mais do que isso e nada de prorrogação, hein, papai? Vou começar. Leandro Castan, jogador do Vasco da Gama. Au revoir, au revoir. Pega suas malas, Castan, e até a próxima. Muito obrigado pelo serviço que você prestou, Clube de Regata Vasco da Gama. Até nunca mais. Ok. Não precisa nem de tempo esgotado mais, não. Vamos lá. Botafogo! Tuéi, o glorioso não pode perder, perder pra ninguém. Botafogo, fantástico. Fantástico, fantástico. Parabéns a todos, Botafoguete. Diretoria, jogadores e, acima de tudo, seus torcedores. Vamos fazer uma festa. Eu vou aí, hein? Vocês sabem que eu vou. No jogo do Túlio e do Abreu. Estarei aí com vocês. Beijando, abraçando e tirando muita foto. Nós, do Canal do Joel, estamos todos juntos. Viremos aí, se Deus quiser. Vamos lá, fogão. Tempo esgotado. Dia 11 de dezembro. Mas depois a gente conta isso aqui melhor. Papai acabou soltando aqui. Mas a gente vai contar isso aqui depois. Pode deixar. Ah, Rascaeta, jogador do Flamengo. Muito importante, muito importante. Não vai entrar 100%, mas a qualidade técnica que ele tem vai superar isso tudo. O Flamengo precisa desse jogador. E ele vai estar em campo, se Deus quiser. Para fazer um grande espetáculo. Você não pode um artista como esse estar fora de uma grande festa como essa. Eu estou lá para prestigiar a festa, independente do que vai acontecer. Estamos juntos. Canal do Joel, Adri, direção. Estamos todos juntos. Tempo esgotado, papai. Jorge Salgado, presidente do clube de regatas da Cidadania. Olha, o Jorge é muito meu amigo, cara. Muito meu amigo. Mas está errando escolher as pessoas que abraçam o direito dele. E futebol não se faz assim. Errou esse ano, mas vamos torcer que ano que vem ele faça uma boa direção. E não começar a querer ouvir todo mundo. Porque só tem pitaqueiro lá dentro. Tempo esgotado, papai. Estamos a 24 horas da grande final da Libertadores. Vou começar. Flamengo. Mais uma decisão, né, Flamengo? O Flamengo tem mania de crescer nessas horas. Tem tudo para ser campeão mais uma vez de Libertadores. E lá no final, ir para o Mundial. É uma competição difícil. Vai ser um jogo muito difícil. Tem que ter calma, tranquilidade. E muita reza nessa hora. Muita reza nessa hora, galera. Muita reza nessa hora. E nós vamos precisar disso. Tempo esgotado, papai. Palmeiras. O Palmeiras é um dos clubes mais importantes que nós temos dentro do futebol brasileiro. E montou uma grande equipe. Apesar que eu discordo de algumas situações lá dentro do Palmeiras. Mas o Palmeiras tem um grande time. E cuidado com o Dudu, hein. Cuidado com esse pequenininho. Eu conheço. Você jogou? É, Dudu. Ele é que nem um menino maluquinho. Ele resolve o problema. Cuidado com ele. Cuidado com ele. Eu conheço. Sobre todos os aspectos. Quero dar parabéns para o Palmeiras por ter chegado junto com o Mendão para ser campeão. Tempo esgotado, papai. Rapidinho, só para finalizar o Friday. Não podemos deixar de dar parabéns aí também. Teve a final da Copa Sul-Americana, né, papai? Vamos dar parabéns aí também ao nosso amigo Bruno Lazzarone, né? Parabéns ao Atlético. Parabéns ao Bruno Lazzarone. Botafogo. Que é nosso amigo. Nosso amigo, parceiro competente. Está trabalhando lá no Sul. O Paulo Autuori reconhece nesse rapaz que ele é um grande profissional. E ele é um grande profissional, formado, ex-jogador de futebol e tem na sua base uma responsabilidade muito grande, que é o filho do Lara. Parabéns. A final também foi lá em Montevidéu e o Bruno Lazzarone é um grande amigo nosso. Jogou como manda o filho. Jogou no erro da adversária. Bom, então, que seja um grande jogo. Semana que vem a gente está aqui gravando. Vamos estar comentando. Que seja o que Deus quiser. Pedro, dá um abraço a todos. Nós vamos lá e nós vamos estar sentados de cadeira, de cadeira para ver essa grande partida e daremos todas as informações para vocês no momento que nós pisarmos naquela terra que tem aquela carne maravilhosa. Abraço a todos. O seu cabelo está te esperando, hein? Vem com a gente. Abreu, estou chegando, meu irmão. Bota a carne no fogo e prepara aquele vinho que está lá aí que o papai está aí. Se Deus quiser, um abraço a todos. Vem com a gente. 3, 2, 1 e... Vem com a gente. Vem com a gente.